Olá pessoal, passando aqui rapidinho para fazer um passo a passo de como você fazer um patrocínio, um cadastro através do aplicativo Forever, tá? Então, inicialmente, aqui eu estou num aparelho que ele é Android, tá? Que é o Motorola. Quem tiver aquele da mansãzinha da Apple, lá também tem as lojas de aplicativo. No caso aqui do Android, a gente vai em Play Store. Então, a gente seleciona a Play Store, ele vem para essa tela aqui. É importante dar uma olhada se está em app, porque às vezes pode estar em jogos, em filmes, em livros, né? Mas o que nós queremos aqui é app, tá? Aí vai aqui na busca. Na busca, você vai digitar Forever Living Products. No caso aqui, a inteligência artificial já preencheu automaticamente para mim. Então, estou clicando aqui, vai abrir esses vários aplicativos aí, mas o que nós queremos, é o original, é esse primeiro aqui, ó, que é o Forever Living Brasil e-commerce. Então, a pessoa clica nele e aí ele vai pedir para instalar. Clica em instalar. Ele é um aplicativo bem leve, não ocupa muito espaço. Se a internet da pessoa estiver boa, é coisa de 30 segundos, no máximo um minuto, ele já faz o download do aplicativo, tá? Não ocupa muito espaço. Ficar rodando, vai batendo um papo aí, que rapidinho ele já entra no aplicativo da pessoa. Se por acaso acontecer, da pessoa não ter espaço, é só pedir para ela deletar vídeos ou algum app que ela não usa que já abre espaço, tá vendo? Já baixou aqui no meu. Aí a pessoa vai em abrir, aí ele vai entrar nesta tela aqui. Quando estiver nessa tela amarela, você aguarda, tá? Ele está carregando. No caso aqui, ele já entrou logado. Eu vou sair aqui, ó. Ele entra nesta tela, tá? E aí, para a pessoa que está abrindo o cadastro, ela vai em quero forever, tá bom? Aí aqui ela vai fazer essa pergunta, que é muito importante uma atenção, pessoal. Possui patrocinador? Orienta bem a pessoa que você está indicando. Por quê? Se ela clicar em não, o aplicativo vai pedir esses dados dela e vai lá para a central da empresa. E a empresa vai mandar uma pessoa entrar em contato com ela e essa pessoa vai acabar cadastrando ela. Então, é sempre importante orientar direitinho. Coloca assim. Aí vem nesta tela aqui. Aí, número do patrocinador. Então, você já tem que ter fornecido o teu número de FLP para ela com 12 dígitos, tá? Eu vou pôr aqui de exemplo o meu, tá? Aqui é 50-001. Aí é 12 dígitos, tá? Preencheu o seu FLP aqui? Basta dar um Enter ou um Continuar, que ele vai preencher automaticamente o nome de quem está indicando. Então, no caso aqui, provavelmente vai preencher meu nome. Olha lá, Eduardo Alves da Silva. Se tiver errado, ela apaga e preenche novamente até aparecer o teu nome certo, tá? Lembrando que esse FLP é 12 dígitos, tá? E aí a pessoa dá a Continuar. Aí vai vir para essa tela de formulário. O sistema começa pedindo o CPF da pessoa. Aí está pedindo dois telefones. O celular e o telefone. Pode repetir o mesmo ou deixar só o celular preenchido, tá? Não precisa dos dois telefones. O e-mail é importante. Precisa preencher o e-mail de forma correta, porque se der um problema e precisar recuperar a senha, vai ser através desse e-mail, tá bom? E aí ela vai criar uma senha a partir de quatro dígitos, tá? Ela pode usar letras e números, maiúscula ou minúscula, o que ela preferir, tá? Aí ele não exige muita coisa, não. E aí a pessoa dá a Continuar. No caso aqui, ele não está deixando eu Continuar, porque eu não preenchi os dados. Aí vai abrir outras telas, tá? Para pôr o nome dela, o endereço. Importante, importante. Vai ter um momento que vai pedir número de PIS e NIT. Normalmente ninguém tem esse número na hora e não precisa, tá? Pode deixar em branco, dá a Continuar. Na última tela, vai aparecer para a pessoa preencher dados bancários. Também nem todo mundo fica confortável em preencher. Então não precisa também. Deixa em branco e dá a Continuar. Dando a Continuar, vai entrar numa tela de contrato, que diz lá as regras do cadastro, tá? Basicamente está dizendo que você não tem exclusividade sobre a marca, que você não pode abrir uma loja ostentando o nome da Forever. Isso é coisa que você já deve ter explicado para a pessoa. Dá os dois aceites e dá a Continuar. Aí provavelmente vai vir uma mensagem dizendo cadastro efetuado com sucesso. Aí, automaticamente, ele já vai devolver a pessoa para essa tela aqui, ó. Já vem nesta tela. E aqui nessa tela, nessa primeira parte de cima, a pessoa vai preencher o CPF dela, só os números, tá? Só os números. Não coloca ponto e não coloca traço. Só os números. E aqui ela vai colocar a senha que ela criou lá na hora. E aí dá o Enter, né? Aí vem para esta tela aqui. Essa aqui é uma tela de avisos da empresa, tá? Comunicados, lançamento, vem tudo nessa tela. Para fazer pedido, tem no canto esquerdo em cima esses três tracinhos. A pessoa clica nos três tracinhos, abre essa tela aqui com o nome dela, aí ela vai em Efetuar Pedido. Efetuando o pedido, vai ter essas três opções. Retirada na filial. Então, a pessoa pode selecionar qualquer filial do Brasil para ela ir lá retirar e não pagar a frete. Existe uma opção dela autorizar outras pessoas a retirar no lugar dela. Então, seleciona aqui, ó. Retirada por terceiros. Opa! Está me sacaneando. Não está deixando... Aí, selecionou. Coloca que ela autoriza e vai preencher o nome da pessoa, o CPF e o RG de quem vai retirar. Que no momento da retira, o funcionário vai pedir o documento da pessoa. Ou ela pode colocar para entregar no endereço dela, tá? Ou pode... Aí, ó. Está adicionar novo endereço. Você pode adicionar um endereço em qualquer lugar do Brasil e a Forever vai entregar lá nesse local do Brasil. Então, eu vou simular uma compra aqui nesse endereço cadastrado dessa moça aqui. Aqui ela entra numa primeira tela, que é o sucos, tá? É as bebidas, tá? Aqui tem a tela de nutrição. E essas telas, elas correm para cima e correm para baixo e correm para os lados, tá? Então, com o dedo, você consegue fazer esse movimento. Tem a parte de higiene e proteção, a parte de beleza, cuidados especiais, os óleos essenciais que estão para ser lançados, a foleteria, se a pessoa quiser comprar catálogo. E aqui, a parte de kits, tá? Para quem está iniciando, um kit que, para quem quer já ser empresário, é o Fast Star Perk aí. Então, você seleciona, a pessoa já se torna um franqueado, tá? Ou ela pode escolher os produtos avulsa. Esses kits aqui, ó, eu recomendo muito, tá? A partir dos sucos, você tem um desconto legal. Um exemplo aqui, ó. O aloe vera, 125 reais cada litro. Lembrando, pessoal, que aqui o pedido mínimo é 200, tá? Então, a pessoa não consegue comprar um litro só. Então, ela teria que comprar dois litros. Então, vamos pegar aqui quatro litros. Quanto é que dá? Está vendo aí, ó? 500 reais em quatro litros. Lá nos kits, você vai ver que o kit com quatro fica por 425. Ela economiza 75 reais numa primeira compra, tá? E tem o gel dental, tem o lips aí. Então, vamos simular aqui que eu comprei aqui o PEC aqui, que é os dois CC, um franqueado. Vem para a parte de pagamento. Se a pessoa colocou para entregar na casa dela, ela seleciona qual frete que ela quer usar. Nesse caso, nesse endereço aqui, ó, está dando a opção de Sedex, transportadora e correios. Uma dica. Ó, o correio deu 33, a transportadora está dando 37. É quatro reais mais caro? É. Mas eu prefiro muito a transportadora, porque dá menos problema na entrega. Às vezes o correio dá problema, a Forever vai resolver? Vai. Só que às vezes demora mais. Agora, a transportadora, a gente consegue ter uma resposta mais rápida. Então, vamos supor que a pessoa escolha a transportadora. E um detalhe importante, para quem está iniciando o negócio, para você se tornar um empresário, você tem que chegar nesses dois CC. Está vendo aí no canto esquerdo, direito, o quadradinho, ó? Está CC disponível, 25 mil. Isso quer dizer que é a quantidade que a empresa permite que você compra por mês. E aí, o número maior aí, que está em preto, 2 mil pontos, né? Que é 2 mil CC. Então, é o... Quanto de CC, quanto de pontuação está dando essa compra. No caso da franquia aqui, 2 mil e 62. Aí você coloca finalizar. E aqui vai ter duas opções. O boleto ou cartão. Aqui só aceita cartão de crédito, tá? Aqui só aceita cartão de crédito. Então, você... Vamos supor que você seleciona o boleto. A pessoa vai colocar o CPF dela aqui. E o sistema vai gerar um boleto para ela. E ela vai ter dois dias para fazer o pagamento, tá? Ou se ela tiver um cartão de crédito. O cartão de crédito não precisa estar no nome dela. Pode ser um cartão de terceiros, tá? Uma dica que eu dou, se a pessoa que for usar o cartão de crédito tiver o cartão virtual, usa o cartão virtual aqui. Porque, às vezes, os cartões de crédito, ele mapeia a tua vida. Então, ele sabe todo lugar que você comprou nos últimos 30, 60, um ano. Então, ele vai ver que você não tem hábito de comprar aqui. Então, de repente, mesmo você tendo limite, pode ter uma recusa no pagamento. Caso ocorra essa recusa no pagamento, mesmo você tendo limite, a orientação é que você ligue na sua operadora de cartão primeiro, antes de tentar fazer a compra de novo. Aí vai ligar na operadora, vai dizer, ó, eu estou fazendo um pedido aqui na Forever Living Products, só que recusou, foi algum problema de segurança aí, que é eu mesmo que estou comprando, eu gostaria de repetir a compra. Uma dica, dica, repete a compra com a atendente no cartão, no telefone. Porque, às vezes, a atendente vai falar, não, está tudo ok, você vem aqui e recusa de novo. E, pelo menos, se der recusa, ela já ajeita lá no sistema dela e autoriza você fazer a compra. Se o teu cartão de crédito tem o cartão virtual, esse tipo de problema reduz muito, tá? Porque quando você gera um cartão virtual, o sistema do cartão já está entendendo que você vai fazer uma compra virtual, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. E aí, aqui, vai preencher o nome completo do dono do cartão, o CPF do dono do cartão, um telefone, tá? E aí, aqui, vai ter a opção, ó, seleciona para escolher a bandeira do cartão. Então, você vê qual que é a bandeira do seu cartão, vai digitar os números do cartão, e aqui, ó, nome, como está escrito no cartão. Lá em cima, o nome do dono do cartão completo, tá? E aqui embaixo, é do jeito que está escrito no cartão dele. Aí, seleciona a data de validade, o código de segurança, e existe, no caso aqui do pacote de entrada, você pode parcelar em até seis vezes, tá bom? Então, fica aí a dica. Qualquer dúvida, procure a pessoa que te encaminhou esse vídeo, a pessoa que está te patrocinando, que ela vai te dar toda a orientação aí. Tchau, 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 tchau.